Animais considerados extintos que reapareceram Esse animalzinho misterioso do tamanho de um coelho foi redescoberto em 2019, após 28 anos desaparecido nas montanhas do leste da Indochina. Essa espécie curiosa foi descoberta no início do século XX, mas seu último avistamento havia sido registrado em 1990, desde então sendo considerada por alguns uma espécie já extinta. Com uma aparência única, lembrando uma mistura de veado e camundongo, esse pequeno ser despertou a curiosidade de alguns cientistas que determinados em encontrar respostas, instalaram três armadilhas fotográficas equipadas com sensores de movimento em uma floresta no sul do Vietnã. Durante cinco meses de espera ansiosa, eles conseguiram capturar 275 fotos da espécie elusiva. Os cientistas ficaram surpresos e emocionados com os resultados, e encorajados pelas aparições do animal nas fotografias, decidiram intensificar seus esforços de pesquisa. Mais 29 câmeras foram colocadas na mesma área, registrando outras 1.881 fotografias. Embora não esteja claro quantos animais diferentes foram capturados pelas câmeras, a grande notícia é que o cervo-rato, embora ainda ameaçado, não está extinto. O Cengi somaliano, como é conhecido, é um pequeno mamífero que foi redescoberto no Dibuti em 2020, após incríveis 51 anos sem ser visto. A espécie foi documentada pela última vez em 1968 na Somália, e sua redescoberta foi considerada uma grande conquista científica. Para encontrar o Cengi, uma equipe de cientistas montou 1.259 armadilhas em 12 locais diferentes, onde se acreditava que o animal poderia ser encontrado. Essas armadilhas foram estrategicamente colocadas em áreas com vegetação densa, próximo a fontes de água e em locais onde os animais já haviam sido avistados anteriormente. Após um intenso esforço, a operação foi bem-sucedida, e a equipe conseguiu capturar as primeiras imagens e vídeos do animal vivo. Essas evidências visuais foram de extrema importância para confirmar a redescoberta e permitir análise e estudo mais aprofundados da espécie. O Cengi somaliano também é conhecido como Musaranho Elefante somaliano, por conta da sua tromba alongada, semelhante à dos elefantes, que é usada para explorar o ambiente, buscar alimento e se comunicar com outros indivíduos da espécie. E se você achava o sumiço de 50 anos do Cengi somaliano muito tempo, espere até conhecer o camaleão do Vueltskovi. Esse pequeno camaleão não era visto desde 1913. Após 113 anos sem ser visto, ele foi redescoberto em abril de 2018. O animal era considerado uma das 25 espécies perdidas mais procuradas pela Global Wildlife Conservation. Felizmente, o camaleão foi reencontrado em uma expedição no Madagascar, seu local de origem. Os pesquisadores tiveram a sorte de encontrar vários camaleões, incluindo 3 machos e 15 fêmeas, com as fêmeas da espécie se destacando por suas cores, como roxo, laranja, vermelho, verde, preto e branco, com padrões marcantes, que podem mudar de configuração de acordo com o seu humor. Vale lembrar que Madagascar é o lar de quase metade das espécies de camaleões do mundo, das quais 96 só são encontradas lá e em nenhum outro lugar do mundo. Considerado extinto por mais de 50 anos, o cão-cantor da Nova Guiné reapareceu em 2016, quando os cientistas encontraram pelo menos 15 indivíduos da espécie vivendo nas montanhas Sudirman, na Indonésia. Essa redescoberta fantástica trouxe esperança para a preservação dessa raça canina extremamente rara, que é considerada um dos caninos mais primitivos do mundo. O cão-cantor da Nova Guiné é conhecido por seus latidos e uivos únicos, que emitem sons melódicos frequentemente comparados aos chamados de uma baleia jubarte. Sua vocalização peculiar é uma das características marcantes dessa espécie, além da sua agilidade e flexibilidade sendo comparada à dos gatos. Apesar de relatos e fotografias não confirmadas nos últimos anos, muitos temiam que o cão selvagem das terras altas da Nova Guiné já estivesse extinto. Mas, para a surpresa de todos, em 2016, uma expedição conduzida nas terras altas remotas da ilha de Nova Guiné localizou e estudou 15 cães selvagens, trazendo a confirmação de que a espécie ainda estava viva e existindo. Os primeiros relatos do cão-cantor da Nova Guiné remontam a 1897, quando um espécime foi encontrado a uma altitude de cerca de 2.100 metros na província central de Papua-Nova Guiné. Desde então, esses cães selvagens foram objeto de fascínio e mistério até sua redescoberta recente. Se os 100 anos do camaleão do Vueltecote deixaram impressionado, espere até ver esse peixe que é considerado um fóssil vivo. O celacanto é um peixe que se pensava ter sido extinto junto com os dinossauros há mais ou menos 66 milhões de anos atrás, antes de ser inesperadamente encontrado vivo e bem em 1938 na costa leste da África do Sul. Os cientistas descobriram que o celacanto tem uma vida útil aproximadamente cinco vezes mais longa do que se acreditava anteriormente, chegando a cerca de um século. Além disso, as fêmeas carregam seus filhotes por incríveis cinco anos, estabelecendo o período de gestação mais longo já registrado em qualquer animal. Eles também descobriram que o peixe se desenvolve e cresce em ritmo extremamente lento, mais lento do que qualquer outro peixe conhecido. Os celacantos residem em profundidades oceânicas de até 800 metros. Durante o dia, eles se refugiam em cavernas vulcânicas, vivendo solitários ou em pequenos grupos. As fêmeas são um pouco maiores do que os machos, chegando a cerca de dois metros de comprimento e pesando cerca de 110 quilos. Sua descoberta em 1938 foi um evento acidental, quando um exemplar foi encontrado em uma rede de arrasto no dia 22 de dezembro daquele ano. Desde então, esses peixes têm sido objeto de grande interesse científico e têm fornecido informações importantes sobre a evolução e a biologia marinha. Estimativas recentes sugerem que pode haver entre 300 e 400 celacantos vivos atualmente. Essa espécie rara e fascinante continua a desafiar nossas noções sobre a longevidade, a reprodução e adaptação dos animais marinhos. Infelizmente, a espécie está ameaçada de extinção devido à exploração de petróleo. E esse foi o vídeo de hoje sobre os animais considerados extintos que reapareceram. Espero que tenham gostado e até a próxima!